Olá pessoal, espero estar bem com vocês, bem-vindos aqui ao canal Eva News World. Eu sou a Eva e no vídeo de hoje vamos começar a série de makeovers. Eu tenho vários tipos antigas e decidi pegar nesta e transformar nisto. Queres saber como fazer? Então continua a ver o vídeo. Material necessário. Eu para esta transformação vou usar uma lima elétrica, mas também pode usar uma lima manual. Foil, cola para foil, tinta acrílica, neste caso preta, um plástico para colocar a tinta acrílica e um copinho com água. Vão precisar também de caviar, neste caso eu vou usar o dourado. E vou precisar de três ferramentas, um pincel médio e comprido, um pincel pequeno e fino e um boleiro. E por fim vou usar aqui o finalizante da Nels Devine para finalizar o meu trabalho. Vamos começar! Então é assim, o vídeo de hoje é um bocadinho diferente, porque vocês vêm-me aqui a fazer algumas explicações de certos produtos e de certas técnicas que nós usamos e também vídeos de nail art onde eu mostro-vos como fazer determinadas coisas. Mas este vídeo é diferente porque eu decidi fazer uma chamada makeover. Ou seja, decidi alterar um desenho que já existe. Porquê? Então, para começar, o que eu tenho aqui é uma tip de exposição que serve para colocar num expositor especial para elas. Isto não só serve para mostrar às clientes as várias cores que nós temos, mas no meu caso, eu mais do que querer um expositor para mostrar as cores que tenho, queria também mostrar o que eu era capaz de fazer em termos de nail art. Claro que este tip que eu tenho aqui é uma das primeiras que eu fiz já há algum tempo. O que é que acontece? Eu colocava sempre duas camadas da cor de base em questão, colocava o número dela, neste caso é o 193 da Nels de Vine, e também fazia uma nail art que eu achasse que ficasse bem consoante a cor que eu tinha por baixo. Só que agora já se passou algum tempo desde que eu fiz alguma destas tipos, e eu tive a olhar e há desenhos ou nail art que eu fiz que eu simplesmente nesta altura odeio. Na altura pareceu bonito e giro e agora não me parece de toda. Então o que é que eu decidi fazer? Criar aqui uma nova série de vídeos, que não vão ser seguidos, mas a ideia é pegar numa destas tipos e refazê-la, ok? Mantendo a cor de base na mesma, ok? É só refazer mesmo o desenho. E é isso vocês vão ver neste vídeo, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é usar uma lima para tirar, porque eu finalizo sempre as minhas tipos de disposição. Então o que acontece? Eu tenho mesmo que retirar aqui o excesso. Vou começar por passar com o bloco branco. Vou buscar a minha lima elétrica para vos mostrar o resto. Estou a usar aqui esta broca. Eu não gosto muito dela porque ela aquece muito, mas para o efeito que nós estamos a fazer aqui é perfeito. Não há cá problema nenhum. E vou só retirar um pouco do finalizante e do excesso que possa haver. Hoje eu tive era mesmo retirar o finalizante que eu tinha colocado, mas eu apercebi-me que conseguia facilmente também tirar o desenho em si, que até era preferível se der para fazer, eu farei sempre isso. E como estava com tinta acrílica foi fácil e é isso que eu fiz fora de câmera. Tive que tirar fora de câmera mesmo e fazer o resto por causa de que estava a encher a minha câmera cheia de pó e também por causa do ângulo para conseguir tirar a tudo. O que eu tenho agora aqui é a cor de base, que neste caso é um dourado, que é o 193, como eu mencionei anteriormente. E o que eu vou fazer é modificar este desenho, porque eu achava o outro demasiado simples. Às vezes eu gosto de coisas simples e de desenhos simples, mas na verdade neste caso não estava muito contente, eu achava que podia estar um bocadinho mais elaborado. Eu decidi manter o mesmo desenho, neste caso são flores, e decidi fazê-las assim com umas pétalas um bocadinho mais arredondadas. E é o que eu estou a fazer, o desenho vocês olhando para o original vão ver que está ligeiramente diferente e também estão em posições diferentes. Eu aqui estou a corrigir um erro que eu fiz, porque este fazer 5 pétalas mais ou menos mesmo também não é fácil às vezes, mas já sempre a corrigir com tinta acrílica. E aqui o que eu estou a fazer é com a tinta acrílica, lá está, simplesmente fazer primeiro a minha pétala. Ao contrário da outra vez, eu não estou a fazer o centro, mas é por um motivo que vocês já vão ver, porque nós vamos usar foil hoje. E é isso que eu estou a fazer, eu peço desculpa pelo ângulo um bocado estranho, mas infelizmente eu às vezes nem sempre para conseguir ver o que estou a fazer consigo ter a câmera, ou melhor, consigo ter as coisas em câmera, o que é uma chatice, é nestas alturas em que dá jeito outra pessoa estar aqui. Eu agora vou usar aqui a cola para foil, e o que eu vou fazer é colocá-la por dentro destas pétalas. Na verdade, eu desenhei-as com o tinta acrílica para me servir de guia. Eu agora estou a cobrir por dentro com esta cola, que como vocês podem ver tem assim uma cor esbranquiçada, mas quando está seca, quer dizer, que não fica 100% seco, porque isto é cola, tem que ter o seu pigmento pegajoso, mas quando está seca e pronta para usar, fica completamente transparente. Eu estou a fazer isto nas duas flores, porque eu vou colocar, quis lhe dar um bocadinho de cor, e em vez de estar a pôr glitter ou outra coisa, decidi usar o foil. Mais à frente vocês vão ver que até tinha preferido um foil menos brilhante, mas vocês vão ver, estão a ver? Está aqui este lindo e maravilhoso cor de laranja. É um holográfico, portanto, acabo por mostrar as cores do arco-íris. A câmera pode não traduzir isso tão bem, mas eu garanto que é muito bonito. Eu não só cortei um pedaço, como dividi esse pedaço em dois para ser mais fácil. E aqui a foil, depois de estar bem seco, o que vocês têm que fazer é que colocar a foil em si, e carregar e pressionar. Eu já acho que já fiz, aqui estão a ver? Facilmente saiu fora. Não ficou 100% coberto, mas não faz mal. Tem que esfregar muito bem e depois puxar para fora. Ok? Eu estou aqui a ver se consigo colocar um bocadinho nos excessos. Oh, estão a ver? Não está fofinha? Está fofinha. E agora vamos passar ao próximo passo, que é com tinta acrílica e com um pincel mais fininho, desta vez. Eu vou contornar as pétalas desta flor, que vão ser pétalas com um contorno preto. E também, e atenção que vou usar isto para corrigir algumas imperfeições da foil, porque a foil às vezes não fica 100% agarrada, onde nós queremos que ela fique agarrada. Eu até acho que destas duas flores, a de baixo escorreu melhor em termos da foil. Acontece, pode acontecer, mas neste caso, como eu ia fazer um contorno, e também estou a fazer ali umas linhasinhas do centro para fora, acaba por dar para disfarçar um bocadinho qualquer imperfeição que possa ter. E é isso que eu estou a fazer. Tinta acrílica, vou também pegar no meu boleiro e vou fazer um centro, vou pôr uma bolinha preta no meio, porque eu quero acrescentar uma outra coisa, que era opcional, ou seja, não tinham que fazer. Mas eu quis mesmo acrescentar, porque acho que ficava muito mais bonito. E pronto. Na verdade, eu quis mesmo complicar este desenho um bocadinho mais, porque eu achava o outro demasiado simples. E como este tom dourado de base é muito bonito, mas é muito transparente, serve normalmente para fazer de top coat para outra cor. Agora estou a usar aqui um bocadinho do finalizante e colocar no centro, porque vamos colocar o caviar. Então, este dourado é muito bonito, mas eu aqui, como isto é uma tipo de exposição, não quis cobrir ao máximo que pode. É mesmo só duas camadinhas que é o que esta cor tem. Eu fui buscar o meu caviar dourado e estou a colocar, sim, aleatoriamente, não há cá ordem nenhuma, no centro destas pétalas, para tornar a coisa um bocadinho diferente. Aqui na câmara não parece tão giro por causa de ser holográfico e a câmara não traduz tão bem. Mas, enfim, eu agora vou colocar o finalizante novamente e cobrir novamente esta tip para tapar tudo e para que dê um brilho final. Podiam ter deixado mate se quisessem, eu não, eu gosto sempre de dar algum brilhozinho e vou pôr a catalisar. Resultado final. Como podem ver aqui, está o resultado final. Eu, sinceramente, gosto mais de como ficou agora, do como estava antes. Daí eu decidi fazer aqui uma makeover, porque realmente há tipos que eu fiz há uns tempos atrás que eu, sinceramente, não sei o que é que me passou pela cabeça deixar assim o desenho e agora vejo noutra perspectiva. Eu gostava de fazer isto numa série, então, o que é que eu pensei? Eu tenho uma fotografia, aliás, várias fotografias das outras 27 tipos, aliás, 28, porque eu tenho uma primeira de glitter que eu considerei o número zero que eu vou colocar no final deste vídeo. O que eu queria que vocês fizessem, se quiserem participar, é votar nos comentários, coloquem o número da tip que vocês querem que eu faça a seguir, ok? Eu acho que assim vai ser mais fácil se vocês quiserem ser vocês a escolher qual a próxima tip que eu hei de fazer uma makeover ou simplesmente escolher eu. Ah, e quero dizer uma coisa curiosa, eu tenho a minha câmera ligada e tenho a luz, uma luz por cima para se ver bem, mas eu vou experimentar desligar a luz para vocês verem o efeito que fica caso esta foil não tivesse brilho holográfico. Ó, estão a ver? Também acho que ficava um efeito gira. Eu até acho que gosto mais da cor como fica assim do que o holográfico. O que é que vocês acham? Olha, eu acho que ficou muito, muito gira. Mas, enfim, isto também tem a ver às vezes com a própria luminosidade à nossa volta é como fica a nossa foil. Eu gosto muito do efeito que fez. E pronto, pessoal. Aqui está o resultado final. O que é que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a vossa opinião por isso não deixem de escrever nos comentários em baixo juntamente com as vossas sugestões e ideias para futuros vídeos. Eu leio todos os comentários e responderei sempre a todos. Preciso também de fazer like aqui a este vídeo e também, claro, de partilhar com outras pessoas que apoiem o YouTube saber que vocês estão aqui a gostar do canal. E se realmente gostarem do canal não esqueçam também de subscrever e de clicar no sininho para estarem sempre atentos a todas as notificações inclusive no vosso telemóvel se assim o quiserem. Podem também encontrar-me na página do Facebook e no Instagram com o mesmo nome Evan News World. Na descrição podem encontrar os links diretos para me seguirem por lá. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!